Música 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 Não está mais fácil, né? Sim. Em que o pessoal está fazendo o primeiro lugar, o primeiro lugar que ele fez, o primeiro lugar que ele fez coś que fez, tira-se, que se precisava, tentava de ser. Ele trazendo o primeiro lugar para ele fazer isso. Eu entendi o teu pai. Jesus disse que ele está um salão para ele. Como ele disse o que ele estava no alojado. Ele disse que não tinha perigado. Ele disse que ele disse que ele estava no alojado. Ele disse que ele estava여vado, ele estava no alojado! Não tem uma fuga, não tem que ter que vergonha. Não tem que ter que vergonha, não tem que vergonha. A gente não vergonha, é que é uma pessoa que tem que vergonha. Você não sabe que tem que vergonha. Pelo menos, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente não vê que tem a palavra. Não tem que vergonha. É isso aí. Então, novamente dizemos é 6, 2, 3 e 3 centavos é Pela Gostán eu procurando esta em uma forma Quer dizer que se pronuncia em outro lugar Ele voltou, como foi feito! Mas não deixaram a gente, pois eu vou trabalhar com um cara, pois eu pra você se divertir. E eu volto para passar aí, eu volto para amanhã. E pelo menos, vocês vão aprender o louco, que estão aqui onde vão ir. No dia em dia, está aqui! Pode ser. Se o seu pai diz que você faz um pouco de coisa, é muito preciso, E essa minha vida é a voz da imposa que ele quer dizer na cabeça. A voz de Deus continua aqui. E agora, o homem não é só que ele quer dizer que ele quer dizer que ele quer dizer que ele quer dizer. Esse é o homem, o homem já está vivendo. Como com a mulher, você está aqui pelo seu destino. Como eu não meじ de saber, o homem já está aqui. Não é mesmo que ele não me gjude a dirigerar, É o que quando nósurfamos o pai, quem vai dê? Ele vai me ouvir, porque tem causa de... Ele é o pai que te ensinava. Ele gritava que o pai, a gente장이 do maluco e o pai, o pai e o pai não se arrumava. É isso aí que eu amo. Ele dispôs de ser assim, pois na verdade, pode vir a mim, pois na verdade tem três filhos, pois carregando-lhe a mezinha. Mas dizer assim, quem quer fazer é que você tem, pois você tem que se tornar, pois você tem que se tornar. Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 O que você quer esse pão de calça? Não tem uma sozinha, não tem uma sozinha aí, nem uma sozinha pra liga, mas não tem uma sozinha que eu não pude, mas você vai clicar na casa. A gente vai chorar ali. Sabe só que a gente quer que a gente tenha parabéns, e a gente acha que a gente não pode fazer isso. Não votar em paz com a gente não. A gente vai ter a palavra a palavra de calça, Nunca você gostou de aprender conselhar, isso aí no intervalo Quando você fala, você consegue ouvrir a liga e essa é a boca à boca, você precisa acoláter de canais e deixar um esmeritário. Mas você consegue atender uma maneira, ela precisa acoláter. Ela não é, então ela precisa acoláter de canais. E aí ela dá para TON��, ela não é aAllah ou não. Não há medo de morrer, não há medo, nem dê a uma vida. Não há medo de morrer na morte. Amém? Sério? De nos fazer um desejo mais? Sim, não dá pra fazer um desejo mais rápido. É uma desgraça e um desejo mais rápido que eu terei, Aí, queria saber se não te deixasse, na hora de me encher com eles e não te encher com. Até a próxima, eu disse que as pessoas criam a minha irmã e a minha irmã´s. Eu e meus filhos, eu disse, a minha irmã é com a minha irmã e a minha irmã. Eu leio a minha irmã e eu fiquei nelas quando eles morderem a minha irmã. Eu não deixei ver o que quero. O meu filho é muito bom. O meu filho é louco em casa, meu filho na minha irmã e a minha irmã e o meu filho. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que? 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 O? 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 Não, você pensa sobre isso, 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 o o o o o O que é que você está fazendo?